Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal mostrando as figuras de Thundercats Eu vou falar algumas aqui pra vocês A gente teve ali Linus, se eu não me enganei esse é o nome Agora a gente tem o Pantro, atrás tinha o Homem do Gelo Jaga, Jaga, um dos melhores personagens Aqui é Lion, numa versão onde ele foi congelado Atrás dele nós temos o Tigra, na versão invisível Depois a garotada, o Willy Kit, o Willy Cat Logo depois dele nós temos Lion, o chefe dos Thundercats Um dos melhores também Ao lado tem ele na versão da nova animação, se eu não me engano é 2012 Depois nós temos o Tigra Tigra E depois nós temos o Samurai, eu não lembro o nome desse Samurai Quem souber deixei nos comentários Depois nós temos o Bengali Bengali, os novos Thundercats Snarf Snarf Um dos personagens mais engraçados e legais A Pulmira, se eu não me engano é esse o nome Logo ao lado temos a Chitara Chitara E depois a Willa Willa Ao fundo nós temos a policial do espaço Eu não lembro o nome dela Quem souber deixe aí nos comentários por favor Então essa é a coleção da Super 7 galera Deixa o seu like e até a próxima